Olá pessoal, já nessa sexta-feira, Shabbat Shalom Evorah, nós estamos aí diante de um Shabbat, e em seguida, domingo à noite, começa Yom Kippur. Estamos na penúltima porção semanal, chamada Ha'azinu, que significa ouçam. Aqui é literalmente um grito da alma de Moshe Rabbeinu, para o povo judeu e também para o mundo, sobre a importância do Deus único, servirmos a ele, termemos a ele e seus mandamentos. Aqui Moshe Rabbeinu fala sobre a importância, a lembrança dos milagres que ele fez com o povo de Israel, os hebreus que se tornaram o povo judeu no Monte Sinai, que ele sozinho guardou e nos protegeu, que como o pupilo de seus olhos ele nos colocou em evidência, que como uma águia guardando seus filhotes, filhotes em cima das suas pernas, ele nunca nos deixou, ele sempre se redimiu da gente. Esse é o Deus de Israel, esse é o Deus da Torá, esse é aquela sensação que nós temos de Torá na veia. Moshe Rabbeinu grita e vocifera com toda a sua força para o mundo a importância de Hashem. Talvez, por isso, o Tanar é o livro mais impresso e lido do mundo, a chamada Torá de Moisés. Óbvio que o humano, quando coloca a sua mão sem a vontade de Hashem, ele acaba trazendo interpretações erradas, mas ainda assim, as pessoas se colaram com a Torá de Moisés porque Moisés realmente foi um grande enviado de Hashem para trazer a Torá certa, porque é de Deus, da forma certa, porque as atitudes de Moisés foram certas. Nessa paraxá, a Asino, numa mistura de uma reza com uma poesia, com o mesmo tempo uma advertência, povo judeu, ele grita e lembra, não esqueçam de Hashem, não esqueça daquele que tirou você do Egito, dos teus pais, não esqueça daquele que sempre vai te redimir, não esqueça do único que pode te perdoar, não esqueça daquele que sem nenhum Deus estranho esteve sempre com você, não a idolatria, sim o monoteísmo, ética, moral, amor ao próximo, a gente precisa vociferar e gritar com a nossa alma a importância de Hashem, com amor de verdade e grudado com as leis de Hashem, a gente pode modificar esse mundo inteiro, inclusive a opinião das pessoas, cada vez para melhor. óbvio, com respeito, amor ao próximo e muita tolerância, mas sabendo que se a Torá é o remédio da vida, eu quero ele para todo mundo. Shabbat shalom e até a próxima.